Música 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 Mas como os gurus da comunidade falou, não é só apenas um ERP, mais do que isso Não esquece de expandir mais do que isso É, bom Então vamos lá Bom A ideia aí é Dar um pouco de introdução Estrutura Do Triton Comparativo Comparei um pouquinho Com o PRP Apresentado aí pelo Leonardo O desenvolvimento O que dá pra se fazer com ele Um pouco sobre isso A experiência que eu tive Esse ano Desenvolver com ele Bom Então começando pela introdução aí Que é um ERP Bom O que integra Dados, processos ou organização Você pode fazer várias coisas com ele Arte, vendas, controle de estoque E tudo mais Pra quem não sabe Não saber nem o que é isso, né? Navegação, recursos humanos e mais Além disso Né? Do que está aqui Quem sou eu? Esse cara aí Sou mestrado de ciência da computação Na UEM A minha área Programação paralelo Compiladores Linguagem de programação É... Interesses gerais O que eu achar O que eu julgar interessante Eu estou dentro Né? Bom, mas... Quem... Além disso É... O que eu sei sobre ERP? Praticamente nada Né? Bom, comecei esse ano Trabalhando no Google Summer of Code Esse ano Pela Python South Foundation Né? E... Mexi um pouco com Triton Por que? Ah! Lá tinha Python Lá tinha GTK Python GTK Gosto bastante dos dois Vi um desafio ali Pra... Na ideia que eu vou mostrar ali adiante Né? Falei assim... Tô dentro Vamos nessa Bom, o Triton então É... Começa o nome, né? Triton Né? Um deus grego mitológico Mais Python Né? Que fizeram essa junção Que dava um Python Licença GPL versão 3 Né? Bem... Bem idealista Bem cheio de... Né? Coisas legais Pra fazer Né? Foi um fork Do Tiny ERP Né? Versão 4.2 Que mais tarde Foi o Open ERP Caixa de ferramentas Grande E cheia Né? Talvez não tão grande Em relação a outros É... Outros ERPs aí Livres que possuem Mas Por ele ser novo Tá ficando legal Tá começando a ficar grande É multi-plataforma Né? Funciona pelo menos o cliente aí Na maioria Das... Dos sistemas operacionais Né? É... De forma geral Né? Proposta geral Né? Muitas outras coisas Bom... Alguns screenshots É a primeira coisa que se pede Wizard ali como usuário É... É... Um controle de projetos Um controle de projetos aí Então tem tarefas Outras coisas ali Bom... A sua estrutura Né? O cliente Pai do GTK Biblioteca Pro Deus Né? Pra você lidar É... Com coisa Com a biblioteca Do cliente Cliente autônomo Autônomo Né? Autônomo Nesa E... Alguns clientes aí Que... Django Você... Eles já possuem Um CMS Que conversa um pouco Com esse... Com esse Tritle aí E em desenvolvimento Pro Android Que eles estão fazendo também Né? Que... Você pode Conversar com o servidor Né? Trocar... É... Mensagem com o servidor Servidor então Comunicação principalmente XML RPC Pison Né? É... Estou utilizando mais em segunda Agora trocou Código auto atualizável Então você escreve módulos E ele... Né? Vai atualizando Ele já vai testando ali Pra você Quando você tá... É... Criando ou atualizando algum módulo Né? É... E é um módulo Servidor é um módulo Você pode importar Você pode utilizar as bibliotecas Os módulos Internos Ali dele É... Trabalhar com todos os arquivos Que possuem lá Então... Você trabalha nele como um módulo Exporta como um módulo Então... É... É... Tem um sgbd também Né? Entrou nessa... Nessa linha ai Mas... PostgreSQL MySQL É... O... SQLite Né? Então... Todos esses ai Integração com outras ferramentas Né? Então... Um exemplo ai do Jam Né? Um código... Simples... Né? Que você pode começar, né? Numa... Para você... Integrar... Né? Como um cliente Integrar... Que nem temos uma... Um exemplo ali Com os... Invoices, né? Então... Faço... Integração Tem exemplos no site, né? Como você melhorar isso Os módulos A base, né? Cantabilidade Gestão de vendas Gestão de compras Né? Ou... Que você instala Que ta lá no pacote Lá no... Que você instala Já vem esses... Essa base Né? Pra você E tem outros, né? Calendários de eventos Principalmente projetos Google Maps, né? Para localizações Tarefas E... Pessoas Em diferentes lugares Né? Pra trabalhar A autenticação é o DAF Bom... Um comparativo então Eu escrevi em azul ali Algumas coisas Em cima Por trás É... Por exemplo A quantidade de pessoas Que trabalha hoje Né? Desenvolvedores 60 Né? Talvez seja Um pouquinho mais Um pouquinho menos Que isso Mas... É 60 ali os ativos Né? O Leonardo disse Mais ou menos 800 Trabalho no... No UPRP Então... 3 anos Tá indo pra 4 Acho que o UPRP Tá 6 Um pouquinho Né? Um pouquinho 6 anos aí Então tem... É... Metade da idade Do outro Né? E não cresceu muito Né? Então por que? É... A principal ideia É a cooperação entre empresas Eu vejo que não é uma coisa muito divulgada entre usuários comuns, né? É mais uma coisa de empresa Eu tenho uma empresa em tal país Eu quero prestar serviços no UPRP No... No... No Triton Eu vou começar a utilizar ele E... Tem os desenvolvedores ali da empresa E é só eles assim É isso que eu vi na comunidade, né? Os principais desenvolvedores estão na Bélgica Né? E... Na Índia Então... É lá Tem... Tem empresas lá E... Alguns nos Estados Unidos Bom... É... Quanto a diversão Eu utilizo o Mercúrio Eles são bem... Paitônicos em tudo Né? Em todos os movimentos Eles procuram ser bem Paitônicos, né? Em tudo que fazem Né? Né? Bom... É... O que mais? Cliente Apenas o UGTK como oficial Né? Enquanto o UPRP O desktop UGTK Qt e outros que eu... Né? Não sei Bom... Acho que é... É isso aí Né? Bom... É... O que eu... O que eu gostaria de saber, né? Em relação ao UPRP Que eles falam assim Você procura... Informações E fala que é uma coisa meio restrita Em relação a... Legalidade Você trabalhar com o cliente e tal De... Fazer e vender Ou o cliente que ele já tem Eu não consegui achar muita coisa em relação a isso Mas o Tractor parece que é bem nível nesse... Nesse aspecto Bom... Revisão de código, né? É o... Que usa no... No app... Da... Da Google lá O... Aí... O... 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 Além de Tractor RP Outros RPs tem O RP5 foi apresentado aí também Tem o GNU Enterprise E mais uns 20 open source Mais uns 200 proprietários Mais ou menos Bem mais que isso Bom Desenvolvimento então Essa seja a coisa mais interessante aí Então Um módulo Quando você vai escrever um módulo Um módulo qualquer lá Um Python por exemplo, um hello world Um módulo tendo dois campos Um campo label qualquer Um campo de descrição Você precisa de um triton Underline, underline, triton Underline, underline, ponto py Bem parecido Com a ideia do png Então basta ter aquilo lá Você já disse que é um módulo Engraçado, não precisa do init Parece que não é necessário Aí tem o módulo .py que é onde você escreve o modelo Módulo xml Que é onde você escreve as views Tem uma descrição No triton Naquele underline, underline, triton Você faz a descrição O nome A versão O autor Quais são os pacotes ali Depende Depende de quais pacotes Você coloca ali Uma lista Qual é o xml Qual é o xml que corresponde A view Que você vai escrever Eu coloco ali também E translations Arquivos de Para tradução E respeito a tradução Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar Tem cinco ou seis idiomas E o português não está lá O desenvolvedor falou assim Ah, tá Você é do Brasil A gente não tem uma Uma tradução portuguesa Você levanta a mão para traduzir Ela fala Beleza Vou tentar Só que eu vou chamar mais gente aí Que estiver interessado Então poucas Poucas traduções aí do programa Tanto os módulos como o principal Então é a descrição Bom O modelo Cria os campos Name, fields Importa aquele fields ali E a partir daquele fields Você diz qual é o tick do campo Que você quer No caso ali Char Pode criar um text Também Que você tem uma descrição Um int, float Enfim Bom E chamou Esse método Ele vai criar um modelo Para você A view Corresponde ali Um xml Eu Sei lá Não acho muito agradável Escrever um view assim É Acostumado com um jump Daí eu vejo coisas xml assim Não me agrada muito Mas Uma view assim Para o open Para o triton Ele é bem Ela costuma ser bem grande Assim Para módulos grandes Então Tem vários xml Aí Com muito xml E talvez isso Não seja muito agradável Mas A view Atualmente É em xml Então Criamos Os reports Também Em xml Tivemos uma view Bom Fazendo Seu próprio Midget Então Além dos campos Normais Que você tem lá Descrição E tudo mais Você pode criar Novos Novos campos Ali Para adicionar Aos modelos Bom Desenvolver novos campos Desenvolver novos formatos Estrutura Depende do que Quer desenvolver Então depende do campo Vai ter a sua própria estrutura Então a ideia Para desenvolvimento Os caras precisavam De um No campo lá de descrição Melhorar aquele campo Colocar um rich text box Ah Colocar lá Bold Detalic Da fonte Da tamanho Coisas simples Que não tinha No Nesse No Triton Atualmente E além disso Ter uma linguagem De marcação Uma linguagem De marcação Boa Que pudesse Ser exportada Futuramente Para um Libre office Qualquer que seja Então A experiência Minha No Google Samba Foi criar Um Texto rico Wise Editor Rich text editor Para o Cliente Triton Bom Então Em relação A minha experiência O que eu fiz Proposta inicial Protótipo Interface Aquela coisa Desenvolver Caso Separado Testar Integrado Aquela A maioria Dos projetos Contém Aquela coisa Sem visão Daí eu levei um tapa Na cara Quando eu passei Porque muita coisa De projeto livre Eu não tinha O conceito Assim Muitos pluguinhos No Mercúrio Que eles utilizam Junto Assim Eu tive que aprender Code review Nunca tinha feito Na minha vida Tive que fazer E entrar no ritmo Deles Dissecar Parte do GTK Porque eu achava Dava lá O projeto Lá É Hard Mas Ah Mas é um BitTech editor Por que é tão difícil Assim Daí eu fui ver E foi realmente Um tapa na cara Tive que aprender Um monte de coisa Do parte do GTK Biblioteca do GTK Por em prática Teste de unidades Que o cara Gostou bastante De teste Quando você está Desenvolvendo Mostrar os testes E eles Terem certeza Que está funcionando Durante o desenvolvimento Codificar direito Né É E estar mais ligado Ao podreview Ali E ouvir O que o usuário Realmente precisa Né Ficar só naquele Montinho desenvolvedor E ouvir mais o usuário Talvez Eram defeitos Que eu acho Que eu melhorei Bastante Em relação Né Ao programa Durante o desenvolvimento Bom É Quanto Aos resultados Então O que eu fiz Né O que eu fiz Foi pegar o text O Que tem lá Biblioteca O textview GTK.textview Né Pegar essa aí E melhorar Colocar lá Todos os botões Lá Necessários Para fazer um Texteditor Mesmo Né Com tudo o que o cara Precisa Mudar de ponte De cor Bullets E tudo mais Bom Para usar ele então Lá na view Quando você vai Demonstrar um campo Em que era texto Originalmente Você Adiciona lá O idget Rich text Né Para utilizar ele Qual que foi a ideia Ah Não vamos colocar isso Em todos os modos Não vamos deixar isso É Assim Padrão Vamos Deixar que o usuário Que o usuário escolha Né Se ele quiser Um texto rico Ali ou não Né Então Adiciona como um idget Ali no campo Né Quando for fazer As views Bom O que foi divertido Para mim Né Em relação A isso tudo Ah Eu Eu realmente Não era desse mundo Corporativo ERP Assim Então O que foi divertido Para mim Eu sou da área De compiladores Né Gosto bastante Disso Então Parças ERP Textmarkup Isso aí Foi A melhor parte Para mim Né Quando eu criei isso Escrevi isso Para GTK na unha Né Foi Foi assustador Assim no começo Eu usava Glade Quem não conhece Glade Gerador de interface Depois você gera o XML Depois vai lá no page TK E beleza Está tudo bonitinho lá Né E Você só pega a árvore De objetos Que o XML tem Está em uso Aqui não Eles gostam das coisas Da unha Né Que é para Ser mais portável E Sei lá Mas qual que é os motivos Assim A principal de todas É a portabilidade Né E caso Você queira criar Um EXE Também Parece que Esse negócio de Glade XML Aí Ele não vai muito Com a cara lá Daquele Paezê lá Que cria os hectares Lá para o Windows Né Bom Liberdade Nas decisões Né Nessa comunidade Tive muita liberdade Assim De escolher Os caminhos Né Tomar as decisões Assim Para desenvolver Eu gostei bastante Disso Né Conhecer Compartilhar Revisar Códigos De cara De gente Grande Né Isso Eu achei Bastante interessante Também Conviver com o pessoal Mesmo que desenvolve E ter mais e mais Ideias Né Eu acabei gostando Dessa história De ERP Eu já conversei Com vários Aqui Que tem ideias De utilizar Né Um ERP E me perguntou Bastante do Triton E tem Realmente interesse De utilizar isso E escrever Novos modos Para ele Para suprir As suas necessidades Então me chamou Lá Falei Vamos fazer isso Juntos Tal Tal Gostei Gostei da ideia De fazer coisas Nele Né Gostei Gostei da ideia Né Eu já trabalhei Com o Django Gostei da ideia De poder integrar Esse espaço Com o Django Então Gostei dessa ideia Gostei deles Trabalharem Também com a mobilidade Então Legal Bom Então Um screenshot Ali Talvez não Ficou tão Visível Então tem ali Os Mais simples Ali Né Bold E tal E tal Né Então você escreve Ali O tamanho de ponte Cores Centralizado Esse aí É o básico O que vem lá Daí tem mais coisas Que você pode Esse aí Eu criei Um pouco Naquela ideia De Como chama A biblioteca No Javascript Para fazer texto Rico Para fazer texto rico É o Principal lá Não Para fazer texto rico Eu esqueci Sumiu agora É Bom Basicamente era assim Era basic Ele tem As funcionalidades Bássicas Deve você colocar Advanced Ele coloca Uma pancada De coisa Que não deu tempo De colocar tudo aí Né E cada coisinha Dessa aí Era na unha E eu achei Que realmente Inicialmente eu achei Que era muito fácil E demorava muito Para testar tudo isso aí E depois Deixar redondinho Né E aí O text markup Então Né A visualização Do text markup Então Ficou sumida Ali e tal Mas eu usei Algo bem próximo Do bango Né Tem lá Marcação Própria Conversar Faz um baile Assim Com o GTK Para a marcação Em HTML Bem próximo Do HTML Que chama Pango Markup Text Né E eu fiz algo Bem próximo Disso Para Ficar fácil De exportar Né E o Livre Office Usa uma marcação Bem Parecida Com o Pango Também Então Para fazer Parças Ali E depois Mudar Vai ser bem fácil Então Não dá para enxergar Né Então Quem quiser Ver como ficou Depois Procure Estatísticas Né Esse ano Para quem não sabe 30 pessoas Na parte do software Fundation Foi no Google Summer 4 brasileiros Né No No GSOF 3 projetos Aceitam No Triangle Né Todos terminaram Graças a Deus Né Consegui terminar É Todos Conseguiram terminar Então São estatísticas Boas Né Várias pessoas No Triangle Pela Pela PSF Bom pessoal É isso Eu acho que Sobrou tempo Aí Dúvidas Isso É o editor É o Tiny MC Que tem lá Básico E Contatos Dúvidas O que é Fala de R&B Só Fala de R&B Desculpe A gente Fala de R&B Surge sempre a questão do lado do cliente, quando você fala de implementação em empresa comercial, daquela discussão do sigilo, enfim, da diversidade dos algoritmos usados em alguns processos. Você falou em licença GPL3, eu não entendi muito bem como que, na prática, você pode fazer uma implementação, por exemplo, em módulos proprietários, misturados, porque isso acaba sendo uma barreira, não dá para falar de IRB sem falar de implementação comercial. Você sabe alguma coisa disso aí? Eu entendi que é só para, assim, o enfoque da sua palestrutura, mas você sabe alguma coisa disso? Olha, o que eu sei, tem um mentor que eu tive no projeto, ele é entiano, ele tem uma empresa lá na Índia e parece que algumas coisas são proprietárias dele, então o que ele fez? Ele pegou os módulos, então, parece que quando você escreve o módulo do zero lá, você pode tornar ele proprietário para o Triton, então coisas específicas da plataforma, você pode tornar proprietário. Então, alguns módulos são proprietários e outros módulos são livres. Então, talvez seja esse também motivo de tantos, tão poucos módulos de lá disponíveis para você instalar livremente, mas o que eu sei é que é fixo, é fechado, algumas coisas que eles fazem lá e é só compra mesmo e a gente não tem acesso, a comunidade não tem acesso nisso. Não sei se respondia a pergunta, mas é o que eu sei. Então, acho que há uma possibilidade de você fazer coisas novas, módulos novos e fechar e não deixar disponível. É, no OpenMP, e na real, não. Não? Não. Então, porque eles fizeram alguma coisa e fecharam, agora não sei. Então, agora você está bem com o OpenMP, o OpenMP poderia fazer isso? Não, não, não. A licença, eu estou outro ali, mas na verdade, a licença do PRP hoje é a AGPL3. Ah, é do do? É pior do que a AGPL3, a AGPL é mesmo que o acesso via rede tem que ter acesso ao código. Ah, tá bom. Então, não, e não é um problema, sinceramente, para nenhum cliente. Principalmente, eu não acho, mas já trabalhei na indústria e isso é. Não, mas assim, o OpenMP tem vários clientes no mundo todo e não é um problema. Não, não. O que eles fazem quando eles têm alguma coisa que é, isso é quem precisa ter acesso ao código, é quem tem acesso à aplicação, que são funcionários da empresa. Então, geralmente, as pessoas já têm o conhecimento de como o código funciona porque elas estão trabalhando na empresa. O ERP é uma automatização de uma gestão empresarial. Você está trabalhando na empresa, você está botando dados no Open, você está trabalhando de uma parte pequena, mas a maioria dos caras que trabalham com a parte, por exemplo, contágio, não sei o quê, eles sabem como a empresa deles funciona, porque senão eles não vão conseguir usar o software. Mas se tem algum problema de alguma rotina, alguma coisa assim, eu sei que em bancos eles fazem non-disclosure agreements. O que isso tu pode fazer? Ter acesso ao código, mas se tu usar o código, tu é preso, pagando, imposto, sei lá, vai para a justiça. Mas, não, o código tem que ser aberto. Acho que aí no caso aí você tem que ter uma licença de privar os dados e não o código fonte. É, não, não. E tem a de não disclosure mesmo, de tu não poder pegar aquele código que tu está usando, tem que poder ter acesso, mas tu não pode falar sobre o que ele faz. Então, não há nenhuma possibilidade. É, não tem. Eu quero ajuntar aqui. Mais uma pergunta? O que é que há? Com relação à integração de aplicações legadas, ou de você estar... Uma empresa tem já o seu sistema, e decide optar por o Triton, ou, nesse caso, o PRP. Como é que fica, se o sistema conhece algum estudo de carro, algum caso de sucesso, que já tiveram que migrar as coisas para esse sistema? Sinceramente, não conheço nenhum caso que teve que migrar. Começaram do zero. É, eu não conheço muito bem a empresa, né, que cada um tem, ou um que cada um leva, ou como utiliza, né, histórias de caso, assim, né. Mais desenvolvimento mesmo, eu fiquei muito focado nisso, né. Então, realmente, eu não conheço. No OpenRP, várias empresas me daram. O OpenRP é bem grande, então, é como todo o ERP, é um inferno, mas acontece e funciona, assim, as empresas que a gente fez, funcionou, entendeu? Tem que ter ETL, tem mil coisas que tem que fazer para migrar os dados de um lado para o outro, tem que fazer um mapeamento bom dos processos, tem... É difícil, com certeza não é fácil. E, sabe, o mercado é cheio de milhares de casas que, longe disso, não dá certo, assim, né. Eu sei que o jornal Otaliza ficou num ERP deles lá, eles ficaram, há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eles ficaram dois meses sem... Um mês eles ficaram sem conseguir saber o que que estava recebendo de dinheiro, quem devia para eles. E no outro mês, né, o problema é o pagamento. Eles não sabiam o que que eles tinham que pagar. Então, sumiu vários carros, sumiu o dinheiro, e eles gastaram um milhão e pouco com a empresa, não só com os carros, com perda de dinheiro no funcionamento. Então, acontece, mas é isso. É difícil, como é difícil em todos os lugares. O BNP e o Trader é mais fácil do que nenhum outro. Às vezes, as empresas são mais focadas em testes, em que faz com que o nível médio seja melhor. Tem uma qualidade melhor. É, tem uma qualidade melhor, é a empresa mais aberta, por exemplo, sabe que pessoas trabalham lá, sabe quem vai estar trabalhando no seu projeto. Porque numa empresa grande, às vezes, fica meio nebuloso, assim, cai lá numa fábrica de software e a gente vai ver uns carros. Então, é, e, por exemplo, no caso da Proge, é uma empresa pequena, tem várias empresas que trabalham com o Open e tal. São empresas no Brasil ainda pequenas, então a gente não pode perder um cliente. Então, tem que dar certo, entendeu? A gente não pode te cobrar um milhão e não te dar um solter de volta. Então, não é uma opção, a gente não tem bons advogados. Então, a gente precisa entregar mesmo, não é, já, sabe, a gente não pode sair e pular fora de um negócio perigo. Com certeza. Se o RP, o Triton é parecido com o RP5, eu acho que ele é mais parecido com o RP mesmo, porque foi um fork dele. Tanta, né, tanta apresentação do Leonardo, com muita coisa parecida no modelo, é praticamente idêntico. Então, eu assisti as duas, o RP5 eu acho que tá mais fora ali, ele é bem mais parecido com o OpenRP mesmo, do que o RP5. Eu queria saber sobre o Google Stream of Code, né? Você falou que aqui do Brasil foram quatro só, tendo três do Tec. Você sabe o motivo assim? Não, eu queria saber o motivo assim, do pessoal não ter mais muitos projetos, assim, de estar no Google Stream of Code e da dificuldade que tem de você ser escolhido, assim, de ser tempido, como é que foi assim pra você? Bom, experiências passadas que eu tive foram meio traumáticas, assim. Bom, foram meio traumáticas. Por exemplo, há dois anos atrás eu tentei, pela parte do Salto Fundo, desde um projeto, paralelismo, alguma coisa lá, e os caras só faltaram me xingar. Sinceramente, eles falaram assim, não, você tá louco, você quer mexer no core, eu falei assim, não, não, não é o core, é o módulo, né? Tentei, escrevi assim, não, é o módulo só pra tentar melhorar, conseguir trabalhar melhor com threads, né? Em thread-dress, trabalhar com multi-processo e tal, e é pra facilitar, não é, não vou mexer com nada lá, não, não, mas você tá maluco, não sei o que, não sei o que. Então, as tentativas que eu tive, né? Trabalhando com programação paralela no Google Samba Folha, eu gosto de Python, gosto dessa área, então, tentei nisso aí. Foram traumatizantes, não consegui, não chegava nem perto, né? Tentei uma outra vez, trabalhei, tentei com threads, assim, não consegui pro NS3, Network Simulator 3, pra fazer um interface em Python GTK também, não consegui, porque era um projeto pequeno. Então, acho que isso aí eu cheguei perto, né? Era um projeto pequeno, então eles tinham ideias boas, né? Então, eu vou sendo essa. Esse ano, eu falei assim, ah, não, eu vou ter que participar disso aí, pelo menos, alguma vez na minha vida, nem que eu nunca mais vejo isso aí. Então, eu escrevi quatro projetos. Foram dois pra, dois pro Trident, né? Que eu gostei de duas ideias que tinham lá, e duas pra data mining, é, Orange Data Mining, Fruitful and Fun, né? São duas, dois ali, um era com QT e o outro era com GTK. Foi escolhido esse, então, bom, eu, nesse ano, eu acho que foi fácil, porque eu tentei vários, né? Mas, eu tive alguns traumas aí, eu acho que tem que estar bem em, bem em comunicação com o pessoal da comunidade, daquele projeto que você vai tentar. Ah, tem que estar bem em comunicação bem antes, né? De você escrever o projeto, o que realmente, como que é. Você tem que conhecer, né? Não chegar no projeto e falar assim, ah, eu quero fazer isso, tal, 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 e não saber como que é a estrutura, como que tá programado aquilo lá, tal. Tem que conhecer pra dar uma ideia boa. Mesmo que você tenha uma lista de ideias, mas, é, mesmo que você escolha, tá lá, a ideia prontinha, tal, 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 fazer isso, mas, conheça bem isso, né? A estrutura pra você não escrever bobagem e não perder tempo. Acho que é essa aí, né? A sensação que eu tive. Então tá, pessoal, é uma salva de palmas pro... Obrigada.